RH é estratégico de A a Z e Mindset é o nosso tema da letra M. Vem entender comigo por que modelo mental é uma palavra que não sai aí, né, dos discursos, artigos, estudos, enfim, que todo mundo fala. Por que isso é tão importante e estratégico para o RH? Você já deve ter ouvido falar em Mindset Ágil, Mindset de Crescimento, Mindset Fixo, Mindset Ultrapassado. São tantos adjetivos que a gente coloca, né, junto com essa palavra, porque modelo mental é de fato um ponto de partida. Modelo mental é a forma como a gente entende, compreende o mundo, ou seja, quais são os parâmetros que a gente entende como os parâmetros corretos, que nos dão conforto e que a gente entende que são, né, a melhor opção ali, a melhor linha de raciocínio para determinada situação. Então, modelo mental, a gente sempre, eu falo que a gente sempre tem que questionar as nossas certezas, né, então, se você vem de uma escola de RH, um RH mais clássico, um RH tradicional, onde você tinha ali suas práticas consolidadas há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, o convite que eu faço para você sobre modelo mental é que você também questione as suas certezas, questione as premissas que você usa para a sua forma de atuação. Isso também vale para as novidades, né, a gente fala muito, ah, então agora eu tenho que ter um Mindset Ágil, e aí a gente vai ouvindo ou só lendo títulos de postagens, a gente acaba, às vezes, não se aprofundando nos temas e sai replicando aquilo que as pessoas falam. Isso também não é ser moderno, não é ter Mindset de crescimento, não é ter Mindset Ágil. Acho que modelo mental é aquilo que a gente olha e primeiro dá aí a possibilidade, né, de fazer uma reflexão, uma análise crítica mais profunda sobre as coisas. Então, aquilo que você sempre fez, precisa ser questionado sim, mas um monte de modismo que a gente só fica na superfície, precisa ser questionado também. O que está por trás dos conceitos? Por que as empresas ou algumas empresas têm adotado determinada prática dentro de RH? Então, pense sempre assim, qual é o modelo mental, tá? O modelo mental a gente pode ler também como a lente que a gente usa para ver as coisas. Ah, então eu acredito que uma pessoa, vou dar um exemplo qualquer aqui, vamos pensar em desenvolvimento de pessoas em carreira das pessoas dentro da organização. Poxa, eu acredito que uma pessoa que fez uma carreira numa área financeira tem que crescer naquela área, não pode, por exemplo, fazer uma outra carreira, ir para uma área de negócio, ter uma postura mais empreendedora. Esse é um paradigma, é um modelo mental que você em algum momento criou, né, em algum momento isso fez sentido para você, mas às vezes você pode ter perpetuado aquela forma de pensar, aquela forma de ver a situação. Então, o que a gente quer com essa atualização de mindset é pensar, bom, existem outras possibilidades? Como isso poderia ser feito? Outras pessoas já fizeram isso? Isso já foi possível, né, em outra empresa, em outra prática? Legal, isso já aconteceu. Como que eu posso olhar para essa situação, né, a partir de um novo modelo, a partir de uma nova lente e pensar em possibilidades diferentes? Então, é sobre isso, é sobre se colocar, né, constantemente questionando os seus paradigmas, né, a forma como você olha para as coisas, é você ter curiosidade de aprender, a gente está evoluindo, então, a nossa forma de pensar, ela tem que evoluir com o mundo e ela tem que evoluir com a nossa maturidade, que eu diria até, talvez, que seja, né, o mais importante. À medida que a gente vai passando e adquirindo experiência na carreira, a gente também tem mais massa crítica para pensar, para questionar em relação àquilo que as pessoas estão nos trazendo e mesmo em relação à nossa forma de ver as coisas. Então, o mindset é estratégico, por quê? Ele tem que estar em constante atualização, né, é um software que a gente tem aqui dentro, é nosso sistema de operação, sistema operacional, então, a gente tem que atualizá-los de tempos em tempos, assim como acontece com os nossos computadores, com os nossos celulares, a gente atualiza esse arcabouço de pensamentos, porque tudo que a gente ouve, o que a gente vivencia, ela vai acabar passando por esse filtro, tá? Então, independente de ser mindset ágil, o mindset de crescimento ou não, pensa que modelo mental é o filtro, é a lente que você usa para ver o mundo. E a gente pode aprimorar essa lente, a gente pode trazer novas perspectivas, a gente pode trazer, né, novos recursos para esse olhar. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição agora, também ative o sininho para você ser avisado ou avisada dos próximos vídeos. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode gostar, que quer atuar de uma forma mais estratégica em RH. Saúde. Transformation Insights.